Música E nada melhor porque é uma luta feminina, né? Hoje que tivemos várias lutas boas E lembrando, a campeã vai poder disputar o título até 50 quilos do Império Muay Thai Beleza? Então vamos lá E eu gostaria de chamar a letra do corre verde Tratorzinho da equipe Pro Muay Thai Música 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 E a sua adversária do corre amarelo Música 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 Música